Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui então hoje com o Alexandre Fávaro, que é o responsável por essas obras maravilhosas aqui que estão sendo feitas na Praça Central. Aí já pro fim de ano aí, né, também. Alexandre, pro pessoal que tá vendo, o pessoal passa, a gente nota assim, principalmente os mais idosos, que são os que ficam mais assim, eles passam com aquele olhar assim, tipo, o que é isso, né, cara? Porque é uma coisa diferente, a gente não tem o costume de ver esse tipo de arte em tapes, assim. E tá uma coisa muito bonita. Qual a ideia que tu quis passar, tu e a Fábio, né, quando você disse assim, ó, é assim que a gente vai decorar a Praça Central da Cidade? Olha, é bacana porque isso, além de ser decorativo, tem uma proposta que vem de encontro ao morador de tapes, que é criar algo diferente no cotidiano. Então isso aqui tá muito mais pra uma instalação de artes plásticas do que pra uma decoração de Natal. Exatamente. Então as pessoas passam, conversam, perguntam, ficam curiosas, se interessam pra saber qual é a programação que a cidade tem. E isso pra gente é muito importante, mais do que o Natal, é fazer com que a cidade transpire um movimento diferente de curiosidade pro cidadão que tá passando. E essa curiosidade eu tenho certeza que tu cativou, né, nas pessoas assim, né, essa coisa de cores, essa mescla de cores, e bem como tu disse, não é pra ficar aquela coisa como decoração de Natal, né, tu tem processo de ficar alguma coisa, algum tipo de decoração permanente na praça? Eu acho que a praça é um território importantíssimo pra qualquer cidade. Aqui na cidade de tapes, essa praça aqui, ela tem um papel social de vital importância pro cidadão. Aqui é onde as pessoas se encontram, as pessoas vêm curtir o seu ócio, tomar um chimarrão e encontrar com as pessoas. Então, melhor do que a gente ter uma decoração permanente, é a gente tá o tempo todo movimentando a praça, ocupando a praça. E são as pessoas da cidade que fazem isso, não é a decoração, não é eu que venho de fora trazer uma coisa diferente que vai fazer com que a praça seja viva. São as pessoas daqui mesmo. Então, a gente tem que criar condições, recantos, aconchego, pra que essas pessoas continuem participando, ocupando e vindo pra cá para fazer da praça um lugar seu. Isso é um exemplo de cidadania. Isso é de dentro pra fora. A gente já vai fazendo o convite pro pessoal que... O Alexandre, tanto ele quanto a Fábio, eles são bem tranquilos. Às vezes, as pessoas, por não conhecerem eles, por eles serem de fora, ficam meio assim de chegar e perguntar. Se tiver uma dúvida, se tiver essa curiosidade de querer saber mais sobre essas decorações lindas aqui, chega nele e dá uma perguntada aqui. Eles estão pela praça, até quando? Quando é que fica pronto que o pessoal... O pessoal já pode vir ver quando quiser, obviamente, mas quando é que fica pronto assim? Porque eu não vou contar pro pessoal do que tu me falou. No lago vai ter uma surpresa bem grande, né? Uma coisa bem legal mesmo, bem diferente, que a gente não tem costume de ver aqui. Mas quando é que fica pronto assim, o pessoal já pode vir assim, ó... Vem pra aqui, tá pronto agora de vez. Esse projeto da ocupação da praça com essas instalações, ela tem muita gente envolvida. Então, tem artistas que são da parte da serralheria, outros que são da parte da iluminação. A gente precisa de caminhões, às vezes, pra acessar pontos altos aqui das árvores, fazer todo o trabalho com segurança. Então, a nossa ideia é, no dia 14 de dezembro, terminar a iluminação, que é o ponto alto, que é as pessoas virem aqui visitar a praça durante a noite pra ver a luz em cima da praça. E curtir esse ambiente noturno, que é o grande barato do Natal aqui de Itapes. É vir aqui à noite ver o trabalho da iluminação que vai ter aqui. Esperar um pouquinho aqui, ó... Vem cá um pouquinho, mocinha perdida aí na praça. Essa moça aqui, que não é muito de dar entrevistas, mas é uma mão feminina, um toque feminino, um toque refinado, mas também uma grande parcerona, além de serem casais, né, mas uma grande parcerona. E eu vim conversando com o Alexandre e falei, não, a Fábio tinha que aparecer. A Fábio é não somente o teu braço direito, mas é teu braço direito, teus dois braços, né, a tua segurança. Fábio, eu tava conversando com o Alexandre sobre a beleza disso e sobre algumas coisas que vão chamar muito a atenção. Coisas que nem estão ainda no plano, ele já me falou alguma coisa mais que vai ser feita. Porque a gente vai deixar o pessoal na expectativa, com uma surpresa, assim, né. Pra ti, a importância desse trabalho lindo na praça? Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse projeto na praça é o contato que as pessoas podem ter com a praça. Um outro olhar pra praça, assim. Então, enquanto a gente tá preparando esse ambiente, esse espaço, pra festa de Natal, pro Natal das Cores, as pessoas já vão interagindo, elas já perguntam o que que é. E já começa uma troca e o interesse, porque o processo, ele é tão interessante quanto o resultado final. Então, assim, acho muito bacana se as pessoas puderem passar aqui durante essa semana e a outra, onde tudo vai estar sendo produzido. E a partir do dia 14, vir ver como é que ficou isso tudo e curtir a noite, curtir o dia. Isso é muito legal, assim. Até porque eu tava falando que vocês são bem tranquilos. A pessoa, às vezes, vê que é de fora, né. Principalmente o Tapense, é um povo mais, né. Eles ficam meio assim de chegar e conversar com pessoas de fora, né. Ver vocês fazendo. Mas eu noto que eu passo direto na praça, aqui pra ir pra Lagoa. As pessoas de longe, assim, principalmente os senhorzinhos, ficam de longe ali, bicando, olhando, querendo saber o que que é, né. Que tão esticando pano pra lá e pano pra cá, atirando corda em árvore. As pessoas são tranquilos. Pode vir conversar com vocês. Podem, e é muito bacana pra gente. Acho que o nosso trabalho, ele acontece por isso também, por essa troca com as pessoas da cidade. São elas que nos dão o retorno. Funciona, não funciona, é legal. As pessoas acharam que era circo hoje, e isso é muito legal. Então, assim, isso é o mais importante, né. E algumas pessoas vêm e perguntam. Então, quem quiser vir, a gente vai estar aqui agora, toda essa semana, fazendo isso na praça. Vai ser um convite, vai ser um prazer conversar com as pessoas da cidade. Então tá aí, tá feito o convite, até o dia 14, né. Até o dia 14? Dia 14 a gente vai fazer a inauguração da iluminação da praça. E é interessante que esse processo aqui é um processo pedagógico, que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Itapes tem o maior carinho em fazer isso e oferecer pra população. Então, a arte é uma forma também de educação do cidadão e dessa convivência dos espaços, das pessoas e da celebração desse momento que é o Natal. Andrei, pode falar. Eu quero falar sobre isso, assim. A gente, eu e o Alexandre, estamos aqui fazendo esse trabalho, na praça, mas em outros locais da prefeitura, nas escolas, na casa de passagem, as crianças e os estudantes estão envolvidos, o pessoal também do CRAS, tá envolvido em tudo isso que vai aparecer na praça, tem um toque das pessoas da cidade que frequentam a escola, que vão no CRAS, é todo um processo que está envolvido da comunidade e que isso realmente faz a diferença e acho que Itapes faz a diferença por isso. É um processo da cidade para a cidade. Os próprios, é pra eles, mas também estão botando a mão. Estão botando e isso é muito bacana, porque as pessoas chegam aqui e elas veem o seu trabalho realizado, decorando a cidade, encantando as pessoas e essa eu acho que é uma das maiores riquezas também desses projetos, né? Então tá aí, primeiramente parabéns a vocês aí e por estar sempre... Não são tapenses, mas são tapenses. É aquela coisa assim, não são mais de coração. Nós somos frequentadores há quase 20 anos de Itapes, então a gente tem uma relação... Já bebemos da água de Itapes. Não só da água também. Então tá aí, abração e venham conhecer aí a praça, a inauguração da iluminação, que deve ser o ponto alto também dessa arquitetura toda que tá sendo feita aqui. Mas no dia 14 a iluminação, mas até lá, venham conhecer aqui o trabalho, tá sendo feito pouco a pouco, não tem quem não passe na praça e não se encante, tá tudo muito lindo, a gente fez outras imagens aí que vocês vão estar vendo, tudo muito lindo e fica o convite, então um abração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho